Nós estamos aqui, concedendo sentir, vem ó Deus, vem ó Deus E este lugar, meu desejo é sentir, eu morrer, eu morrer E não quis sentir, eu morrer, eu morrer, eu morrer É ouvir o sol no céu, tua mão, tua mão, tua mão E não quis sentir, eu morrer, eu morrer É ouvir o sol no céu, tua mãe, o final Ele é ouvido, eu morrer, eu morrer, eu morrer Lembrei suas mãos para os céus assim, eu morrer Você quer sentir o Espírito Santo que eles quehusam de sua vida Lembrei suas mãos para os céus e nós vamos dar glória e dor Pegarei, pedaço, lua ordem, manda glória, manda louvor, manda do coração, manda do coração Aleluia! Chega a missão nos dias, Jesus nesta noite, Deus mais Cristo, Senhor versículo e Sangelo que Deus está aqui Que é ninguém cheia com sua vida nesta noite Muita pós honra Muita pós honra Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe.